O futuro chegou, meus amigos. Esses carros autônomos aqui estão rodando na Califórnia fazendo Uber sem motorista. Infelizmente, eu não estou na Califórnia para testar esse negócio, mas nós temos nosso correspondente português, Thales, que mora na Califórnia. Testa aí para nós, Thales. Estamos aqui diretamente de São Francisco, na Califórnia, para testar esse negócio. Estamos aqui com a aplicação na mão, faltam exatamente 10 minutos para ele vir e vai ser, acho que 15 minutos de viagem. Deu um total de 25 dólares. Vamos ficar aqui à espera então, né? Ah, parou ali, vamos lá, vamos lá. Já parou, meu Deus. Está aqui o nosso carro. Temos agora aqui um aplicativo para abrir as portas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O carro é um Jaguar, maluco. Interessante. Cheio de câmeras, olha aí. Por isso que o carro não bate, eu espero mesmo que não bata. Olha o que é que aparece ali em cima, TS, que é de Thales Santos. TS cheio de câmeras, mano. Está muito sujo. Agora, para abrir as portas, é só clicar aqui, ano logo. Abriu. Bora, 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 bora. Estamos aqui dentro agora. Acho que agora para começar é só clicar aqui. Start to ride. Vamos para o tempo, né? Ei, 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 caramba. Está a virar sozinho o carro. Ai, meu Deus. Isso já começou já assim, mano. Está a virar. Está a acelerar, achei. Está a 22 por hora. Mano, olha aí a curva. Chega a bater. Meu Deus. Oh, dá para pôr aqui música, olha lá. Dá para pôr Spotify? Vamos ver. Ei. Música do hotel. Ei. Ei. Ok, uma bosta a música. Eu tive ali umas regras que para andar aqui tem que se cumprir, né? Mano, as regras foram muito engraçadas. Do tipo, eles disseram que eles não podem evitar. Há certas colisões que eles não conseguem evitar. E olha para o sinal vermelho. O carro é bem inteligente. Chega a ser mais inteligente que tu sabe, né? E avisam, eles avisam que dependendo das colisões, pode ou causar ferimento ou morte. Só, simplesmente só. Driver is control of all time. Ou seja, o carro é controlado por ele mesmo a toda hora. Tu não podes ir aí conduzir. Se por acaso a polícia quiser parar o carro, eles reconhecem e eles próprios, aqui o mecanismo aqui, vai falar com a polícia e vai resolver o problema. O futuro mesmo está a vir. Só falta tipo, voar, não achas? Voar, né? Tipo, quem? Tu terias um carro para ti desse assim? Acho que não. É muito lento também, é um pouco lento. Vale a experiência, a experiência é vale. Apesar de ser um pouquinho caro para pouco tempo de uso, parou para as pessoas passarem. Parou para as pessoas passarem. Olha, está andando só. Calma, Zé. É ele que está andando, meus filhos. Não sou eu. Mas vejam como é que ele vê. Ó, vê que está uma pessoa ali parada. Mano, e é tipo em tempo real, mano. Isto é muito incrível. Será que gasta muito a gasolina? Não, é elétrico. É. Agora vai encostar. Será que vai encostar aqui? Não vai bater no carro, vai bater no meio fio. Não bate. Ele estacionou de uma maneira incrível. Está sendo a melhor que tu, mano. Vamos embora, foi uma boa experiência. Venham aí para a Califórnia quem quiser experimentar. Está testado. Bye! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.